Do teu altar, ao altar do meu próximo Senhor, eu quero ser perfeito, adorador Do teu altar, ao altar do meu próximo Senhor, eu quero ser perfeito, adorador Não posso me esquecer do abandonado Daquele que não tem ninguém por si Pois foi tu mesmo que me disse Que estás ali Ensina-me a dar a ti Tudo que é teu Pois amar-te nos pequeninos É muito mais Ensina-me a dar a ti Tudo que é teu Pois amar-te nos pequeninos É muito mais É dar a Deus Meu sorriso Me adorce Ser amigo Ou ser irmão É dar a Deus Uma perfeita adoração Não posso me esquecer do abandonado Daquele que não tem ninguém por si Pois foi tu mesmo que me disse Que estás ali Ensina-me a dar a ti Ensina-me a dar a ti Tudo que é teu Pois amar-te nos pequeninos É muito mais Ensina-me a dar a ti Tudo que é teu Pois amar-te nos pequeninos É muito mais É dar a Deus Meu sorriso Me adorce Ser amigo Ser irmão É dar a Deus Uma perfeita adoração Ensina-me a dar a ti Ensina-me a dar a ti Tudo que é teu Pois amar-te nos pequeninos É muito mais Ensina-me a dar a ti Tudo que é teu Pois amar-te nos pequeninos Ensina-me a dar a ti É muito mais É dar a Deus Meu sorriso Me adorce Ser amigo Ser irmão É dar a Deus Uma perfeita adoração 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 Uma perfeita adoração